No centro de uma superfície, coloque um quartzo ou fumê, que ajuda a limpar a energia associada a velhos padrões. Faça também um triângulo utilizando quartzo incolor, que ajuda na limpeza e a purificar esses padrões. Faça também um triângulo com obsidiana ou turmalina negra, para dispersar a energia negativa associada ao arrependimento. O triângulo ajuda a conectar mente, corpo e espírito, fazendo com que a pessoa se reintegre. Utilize como pedra focal uma rodocrosita, que ajuda a desenvolver compaixão, amor por si mesmo, aterramento e perdão. Sinta a energia das pedras e deixe de um dia para o outro. Depois, retire as pedras e leve com você o quartzo fumê, para concluir a limpeza. Você pode montar a grade no sábado, que é um dia muito favorável por ser o dia de Saturno.